Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem-vindos, hoje trazendo aqui no canal Daniel Street Evil, um vídeo de dica de como derrotar o primeiro William Bunn, se você for novo por aqui se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, eu vou estar usando aqui a Magno 3 e 10 de 1, bora lá. Agora a gente vai estar escapando pelo aqui, entrando um tiro nele, correndo rápido aqui. E isso aí galera, conseguimos derrotá-lo, como vocês podem ver, um grande abraço a todos, ficamos por aqui e valeu.